E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou baixar meus cachorros Não consigo passar essa dor Puf, hoje o dia está sendo asquerosamente Chato, cansativo Tenho assim, tanta dor Parece que estão assim, apretando meu cérebro Pessoal, quando eu falo que vou fazer alguma coisa Parece que as energias estão aí Dizendo, não, você não vai fazer porque eu não quero Então acho que eu vou falar as coisas ao contrário A partir da hora Até minha voz me chateia Porque é como que eu tenho uma zabumba dentro da minha cabeça Assim, apretando Que horror Agora eu vou descer os cachorros Vou aproveitar Vou tomar outra vez remédio Para ver se diminui essa tensão que eu tenho na cabeça e no pescoço Me dói tudo, tudo, tudo Me está voltando a ficar vermelho de novo E nada pessoal, boa noite Amanhã será um dia bom Amanhã é o meu segundo dia de reabilitação E paciência A paciência A paciência Porque tudo acontece por alguma coisa E Deus sempre está comigo Nunca me abandona Ainda que às vezes tenho que passar por esses momentos difíceis Complicados e agotadores Deus está cuidando de mim e de você Há que ter fé Fé em nosso Senhor Jesus Porque Deus Pai Poderoso nos está cuidando, guiando E dando-nos todos os dias uma oportunidade de ser feliz Ainda que hoje não veio luz, nem vela, nem nada no fim do túnel Hoje eu estou com só capa do Batman Beijo, tchau